Estamos chegando agora aqui perto da igreja, uma praça aqui. Na verdade, olhando agora para a placa aqui, está escrito Colégio Doutor Basílio Machado. É um colégio antigo, bem antigo. Está no fundo da igreja. Esse está o colégio. Bastante antigo também. Está aqui a praça. Alguns casarões antigos. Aqui a praça central. Muito bem cuidada, bonita. Algumas folhas, mas em função das chuvas que deram agora nas últimas horas. Mas assim, muito bonita mesmo. Bonita uma fontezinha, apesar de estar desligada. O colégio da praça. Apenas uma casa antiga. Cidade bem tranquila, bem bucólica. Cidade bem tranquila, bem bucólica. Mas carrega uma grande história. Está o busto do ex-presidente Getúlio Vargas. Uma carta testamento, com a carta testamento dele. Embaixo uma homenagem. A prefeitura. Uma data da inauguração aqui. Para vocês verem o peso da... O peso da história aqui. A quantidade do tempo já que tem essa cidade aqui. Mais um casarão antigo aqui também. Agora está sendo uma pousada. Outras casas mais antigas. Aqui a igrejinha. Vamos chegar ali agora para ver. Para conhecer. Essa história aqui. Essa relíquia é da história do Brasil aqui. Que é a Antonina. A igreja Nossa Senhora do Pilar. Vamos subir aqui na escada. E aqui. Vamos subir aqui na escada. A igreja Nossa Senhora do Pilar. E aqui. A vista da igreja. A baía. A igreja de 1715. Realmente bastante antiga, né? 9 de 6 de 1715. Vamos subir. 10. 10. 12. 12. 15. 40. 42. 42. 42. 43. Amém. 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 Essa é a vista que temos aqui, lá ao fundo do porto de Antonina. Vários barquinhos aí. Muito bonito mesmo aí. Uma vista maravilhosa. Vendo esses fios aí atrapalhar a gente fazer a filmagem aqui. Espero que todos estejam vivendo direitinho. Mais um pouquinho da igreja. Embaixo do antigo armazém. Vamos percorrer um pouquinho essa orla. Vai conhecer mais um pouquinho da cidade. É muito bom. 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 Vamos lá agora. Está o armazém. Mais um pouquinho da vista. Aqui está a igreja. Para frente. Para o armazém. Tem o trapiche. Vamos seguindo conhecendo aqui. Cada dia é cada vez melhor. Vamos lá. Bora lá. Armazém Macedo é o nome do armazém. Realmente muito bonito. Para quem gosta de arquitetura antiga. Quem gosta da história. Assim como eu. É muito bonito mesmo. É muito bonito mesmo. E sem contar a vista. Sem contar as paisagens aqui. Da orla. As imagens. A gente não tá. A gente não tem conta e não tem conta. Não tem pergunta. A gente não tem carne. Vamos lá. A gente não tem conta. A gente vive uma fantástica. A gente não tem queили para comer e comer. Tem uma casa muito bonita aqui em cima Encravada na pedra, olha só, gente! Olha a mais linda! Aqui é a Praça Romildo Gonçalves Pereira, segundo consta na placa Alguns prédios abandonados ali atrás Mas a vista é deslumbrante, é muito linda a vista Você está em Destino Sem Roteiro Aqui em Antonina, no Paraná Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal Acompanhe nossos vídeos Muito vídeo legal aí E na medida do possível a gente vai sempre tentando fazer mais vídeos Também quem quiser acompanhar o Instagram Nosso Instagram é Destino Sem Roteiro Temos Instagram de fotos também Onde a gente posta as melhores fotos nos nossos passeios Fábio Vanzella Fotografia Acompanhe, sigam os nossos Instagrams Vocês vão ver fotos magníficas, olha E filmagens magníficas no YouTube também Explorando o YouTube Avisão de Vanzella A pousada do servidor Diretor José Carlos Rodrigues Dias Também tem uma parte mais rústica E a praça Muito bonita também Agora vamos ali em direção A Trapiche ali Onde tem o famoso Nome da cidade Com um coraçãozinho Tem um barquinho de passeio lá O pessoal faz passeios Aqui na Bahia O conhecido teve Teve um campeonato aqui De canoagem, pesca Torneio Interclubs de caiaque Segundo consta a placa ali Vamos entrar no Trapiche Fala com ele Você tá de bom, mas nem sai da casa, né? Ou não vai até o pessoal, né? Vamos lá. 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 Parece que vai chover de novo Temos o Largo Fonte da Carioca Tem uma fontezinha E dá o nome ao Largo A fonte é de 1867 Aí está ela Fonte da Carioca Dar uma olhadinha Olha lá, temos uma travessa São umas casas muito bonitas aqui Olha lá, temos uma olhadinha 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 Esse aqui é o Teatro Municipal Cata Municipal Doutor Roberto Cristiano Plasma Muito bonita, de 1905 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música 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 É isso aí gente, quem gostou, curta nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal E até o próximo vídeo Um grande abraço e até a próxima